Essa é a sofrência do JB 2023, pra ganhar o seu coração Pra que falar, se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas eu não vou chorar, se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Porque essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor É imensidão Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Porque essa tempestade um dia vai acabar Quando a gente say a noite vai acabar Quando a gente andavaplace Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou céu e mar, eu sou céu e fim E o meu amor é imensidão Quando a chuva passar, quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou céu e mar, eu sou céu e fim E o meu amor é imensidão Esse é o repertório mais romântico, vem com o JB Alô meu parceiro Bruno Salles Escuta o JB Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado dá saudade A vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro ou forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas dançou bagaço Esse é o repertório novo A sofrência do JB 2023 Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro ou forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas dançou bagaço Eu tô sendo solteiro ou forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas dançou bagaço Essa é mais uma sofista do JB Um repertório mais romântico Na minha agenda diária Tem hora que eu lembro Tem hora da saudade E do meu choro lento Tô pagando bem caro Por não me dar valor Você prometeu seu mundo Mas depois da cama Meu mundo acabou Aquele seu perfume essencial Ficou na mente Tem cheiro de saudade Recaída em minha mente Aquele seu gemido Não sai do meu pensamento Pena que se eu te amo É só do meu quarto pra dentro Aquele seu perfume essencial Ficou na mente Tem cheiro de saudade Recaída em minha mente Aquele seu gemido Não sai do meu pensamento Pena que se eu te amo É só do meu quarto pra dentro Alô meu parceiro Rafael Salles Chama Essa é pra tocar nos corações Apaixonado Na minha agenda diária Tem hora que eu lembro Tem hora da saudade E do meu choro lento Tô pagando bem caro Por não me dar valor Você prometeu seu mundo Mas depois da cama Meu mundo acabou Aquele seu perfume essencial Ficou na mente Tem cheiro de saudade Recaída em minha mente Aquele seu gemido Não sai do meu pensamento Pena que se eu te amo É só do meu quarto pra dentro Aquele seu perfume essencial Ficou na mente Tem cheiro de saudade Recaída em minha mente Aquele seu gemido Não sai do meu pensamento Pena que se eu te amo É só do meu quarto pra dentro Chama menino Esse é o repertório mais romântico Vem com o JB Essa é a sofrida do JB 2023 Alô, sou o mega paredão Escuta o JB Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar da marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Sedultade Eu vou ter que engoleir o ser com essa decepção De ter te amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais ex do meu coração Namorando não É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas é sempre a top aqui no meu colchão Namorando não Namorando não De ter te amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais ex do meu coração Namorando não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas não é sempre a top aqui no meu colchão Namorando não Namorando Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais ex do meu coração Namorando não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas não é sempre a top aqui no meu colchão Namorando Namorando não Namorando não Nessa cidade o clima tá quente Passou dos trinta graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinhos Nem beijo a gente dá mais Faz vezes que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Essa é a sofrença do JB 2023 Repertório novo Simbora Meu parceiro Bruno Sales Nem beijo a gente dá mais Faz vezes que eu Faz vezes que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Essa é a sofrença do JB Em nome de RB Produções Job Santos Vem com o JB Agora eu sei o que é amar Eu acredito no amor sim Só sei que já sofri demais Mas para mim não acabou não Por isso não me engano mais Tirei o peso dos meus ombros Tá tudo claro como o sol Só quero seu amor de novo Eu jamais vou gostar de alguém Vou chorar Vou chorar Meu coração vai doer Te amo demais E não vou deixar Tudo acabar O amor que eu quero sentir Foi você que trouxe O amor que eu sonhei pra mim Foi você que trouxe Foi você que trouxe Vou chorar Vou chorar Meu coração vai doer Meu coração vai doer Te amo demais E não vou deixar Tudo acabar O amor que eu quero sentir Foi você que trouxe O amor que eu sonhei O amor que eu sonhei Foi você que trouxe Foi você que trouxe Desce a sofrência do ZB 2023 Procura ser Um sentimento Que foi visto por último Já faz um bom tempo Procura ser Uma resposta Eu te amo depois de boa noite Acho que ultimamente não volta Se foi dormir em data E E é sinal Eu te amo Eu te amo E é sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade Uma bateria Eu tô com saudade Eu tô com saudade Do seu digitando Eu tô com saudade 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 Mas ser seu ex Pra mim ainda não É impossível ser seu ex Se eu esquecer você Eu me esqueço Não vejo a minha vida sem você Se eu já for mais feliz Eu desconheço Não importa Que de nós dois tem mais razão Pra não perder você Eu até perco a discussão Mas ser seu ex Pra mim ainda não Mas ser seu ex Pra mim ainda não Esse é o repertório mais romântico Essa é a sofrência do JB Esse o Maramê parceiro Éverso Lima Essa é nossa bebê Preciso de uma gelada Pra desestressar Na mesa o celular tocando Atende não Cuidado ele vai perguntar Onde você está? Essa história de amante Tá acabando com a gente Resolve logo sua vida Ou eu vou Seguir em frente Pois como está Não pode mais ficar Você sempre arruma Desculpa e deixa tudo pendente Diz que me ama E por ele o que é Que você sente Me explique agora Decida logo se você vai ficar Decida logo se vai terminar Essa vida errada Motéis e balada Não vou suportar Decida logo se você vai ficar Decida logo se vai terminar Já cansei dessa vida Diamante não quero ficar Ou me assume Ou me deixa Essa é a sofrência do JB Pra bater no seu coração Bebê Essa história de amante Tá acabando com a gente Resolve logo sua vida Ou eu vou Seguir em frente Pois como está Não pode mais ficar Você sempre arruma Desculpa e deixa tudo pendente Diz que me ama E por ele o que é Que você sente Me explique Me explique agora Decida logo se você vai ficar Decida logo se vai terminar Essa vida errada Motéis e balada Não vou suportar Decida logo se você vai ficar Decida logo se vai terminar Já cansei dessa vida Diamante não quero ficar Ou me assume Ou me deixa Ou me deixa Vem com o JB Alô meu parceiro Caio Souza Repertórios Escuta o JB A traição Começa nas conversas apagadas E agidas no Instagram Com a segunda intenção A traição É um olhar da porta Encarada maldosa Tanta coisa Pouca roupa na imaginação Traição Pra ser traição Não é só quando tem contato Físico no colchão E daí Se tem direct Chamando pra trair Mete o bloco nos Arroba a tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não E daí Se tem direct Chamando pra trair Mete o bloco nos Arroba a tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não Traição Traição Pra ser traição Não é só quando tem contato Físico no colchão E daí Se tem direct Chamando pra trair Mete o bloco nos Arroba a tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não E daí Se tem direct Chamando pra trair Mete o bloco nos Arroba a tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não Quem ama fala não E daí Se tem direct Chamando pra trair Mete o bloco nos Arroba a tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não Essa é a sofrida do JB É a sofrida do JB Tô sozinho Tenho a alma magoada Vida triste abandonada Tô tentando te esquecer Mas é difícil Pois alguém da casa ao lado Vive com rádio ligado Se só me faz lembrar você Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado do rádio A insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz rimar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz na música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Música Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões que a gente sempre quis viver Só que teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado do rádio a insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Vivo aquele amor que diz na letra da canção Faz rimar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz na música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar